Entrevista com Deus Essa noite sonhei que tive uma entrevista com Deus. Então você gostaria de me entrevistar? Deus me perguntou. Se você tiver um tempo, eu disse. Deus sorriu. Ele sorriu e me disse. O meu tempo é a eternidade. Que perguntas você tem em mente para me fazer? Sabe, Deus, eu gostaria de saber o que na humanidade mais surpreende você. E Deus então respondeu. O que me surpreende nos humanos é que eles ficam entediados com a infância, se apressam em crescer e depois desejam ser crianças novamente. Que eles perdem toda a sua saúde para ganhar dinheiro e em seguida perdem todo o dinheiro tentando recuperar a saúde. Que eles pensam ansiosamente sobre o futuro e se esquecem de viver o presente. Esquecem de viver o presente de tal forma que não vivem nem o presente e nem o futuro. Que eles vivem suas vidas como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Naquele momento, as mãos de Deus tocaram as minhas. Ficamos em silêncio por um momento e então eu perguntei. E sendo um pai, quais lições de vida você quer que os seus filhos aprendam? E Deus então, sorrindo, me respondeu Que eles aprendam que não podem fazer ninguém os amar. O que podem fazer é deixarem ser amados. Que eles aprendam que o que é mais valioso não é o que eles têm em suas vidas, mas quem eles têm em suas vidas. Que não é bom compararem uns aos outros. Que uma pessoa rica não é aquela que tem o máximo, mas sim aquela que precisa do mínimo. Que leva apenas alguns segundos para abrir feridas profundas nas pessoas que se amam e que pode levar muitos e muitos anos para curá-las. E Deus então continuou Que eles aprendam a perdoar praticando o perdão. Aprendam que existem muitas pessoas que as amam muito, mas simplesmente não sabem como se expressar ou mostrar os seus sentimentos. Que o dinheiro pode comprar tudo, exceto a felicidade. Que duas pessoas podem olhar para a mesma coisa e vê-la de maneira diferente. Que eles aprendam que um amigo verdadeiro é alguém que sabe tudo sobre ele e gosta dele mesmo assim. Que não é suficiente que eles sejam perdoados, mas que perdoem a si mesmos e que aprendam a perdoar. E por último, mas não menos importante, que todos os meus filhos aprendam que eu estou aqui sempre. as pessoas como se a mudançar a maneira da vida e que broughterem daquela beleza de mundo e cargela cargela Tchau, tchau.